Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, muitos de vocês já sabem que eu sou uma pessoa que adora caçar projetinhos na internet. Eu gosto muito de procurar projetos diferentes na internet, principalmente com as tecnologias que eu estou tentando aprender ou tentando desenvolver alguma coisa, porque eu acho que é uma fase muito importante para a gente conseguir compreender a nova tecnologia que a gente está tentando desenvolver alguma coisa, mas também para a gente conseguir inspirações para construir nossos projetos, algumas referências. A última tecnologia que eu me enfiei de cabeça para tentar explorar e tentar conseguir compreender os seus limites, as coisas que dá para fazer, as coisas que não dá para fazer, é o ESP32. Então, das minhas caçadas por projetos com ESP32 que eu realizei pela internet, eu separei alguns projetinhos que me inspiraram bastante e que eu achei bem diferente, assim, que eu achei bacanudo mesmo para conseguir construir com ESP32. E eu quero apresentar eles para vocês hoje, porque eu acho que pode ajudar vocês também a compreender um pouco mais sobre essa tecnologia. Eu estou gostando muito de usar o ESP32, inclusive, essa maquininha aqui que está no meu cenário, o Hidrabot, ele foi construído com ESP32 e eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês assistirem e compreenderem um pouco mais como que essa maquininha aqui funciona. Mas agora vamos lá, porque eu estou ansiosa para mostrar para vocês os projetinhos que eu encontrei com ESP32 pela internet. O primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês é esse maravilhoso Baby Yoda. Esse robozinho, ele foi construído desmontando um bonequinho do Baby Yoda e construindo uma automatização dentro dele. Então, eles fizeram com impressão 3D alguns elementos que eles conseguiriam fazer para movimentar um pouquinho a cabeça dele, um pouquinho o corpinho também. E com o ESP32, e acho que esse é o maior ganho de utilizar essa tecnologia, é porque tu consegue comandar as coisas com Wi-Fi de uma maneira muito mais simples. Porque ele é um microcontrolador muito parecido com o Arduino, só que aqui já tem o módulo de internet já integrado nele. Então, eles colocaram aqui uma sequência de servos motores. Esse daqui é o Baby Yoda sem cabeça, tadinho. Então, eles preencheram esse bonequinho aqui com as peças que eles imprimiram e com os motores que eles imprimiram. Então, aqui também tem uma visão aqui da estrutura sem o boneco. E colocaram tudo dentro desse bonequinho. O legal é que como o ESP32, ele vai estar na tua rede local, então, se tu colocar uma fonte de energia junto com, no caso aqui do boneco, tu não vai precisar se preocupar de ter fios presos sempre à tua aplicação. Então, como ela fica bastante isolada, dá para construir coisas muito legais. E eu acho que esse bonequinho aqui é um bom exemplo disso. Vamos assistir, então, o vídeo do bonequinho funcionando. Olha isso, gente! Isso aqui é... Isso é tudo! Que coisa mais bonitinha! Ah, esse dá muita vontade de fazer. Fala sério. Vocês fariam um desse daqui? Que outros personagens vocês animariam? Deixa aqui nos comentários. Ah, ele anda! Eu não sabia disso! Caramba! Eu já tinha achado legal, agora eu acho mais legal ainda. Eu não sabia que ele andava. Nossa! Gente! O que vocês acham de eu construir um bonequinho desse aqui para ficar no meu cenário? E vocês comandarem o bonequinho, hein? Um babyzinho desse aqui andando por aqui. O que vocês acham? Seria um excelente bote para interagir com a Twitch. Esse projetinho aqui foi construído pelo Kevin. Eu vou deixar todos os links de todos os projetos que eu apresentar aqui para vocês. aqui na descrição desse vídeo. Então não deixem de valorizar o autor original do projeto. Entrar lá, dar uma olhadinha em como foi construído. Eu achei assim maravilhoso. Apesar de que é bem sinistro quando a gente observa o bonequinho desmontado, né? Muito legal. Ficou muito criativo. Ficou muito tudo assim. Eu acho que isso aqui demonstra bastante um projeto divertido que dá para construir com essa ferramenta. E esse daqui é um dos que vou ficar guardadinhos na minha listinha de projetos incríveis. O próximo projetinho que eu quero mostrar para vocês, ele foi construído pelo Joshua. E ele é um drone. Um drone que tu pode comandar pelo teu celular, além de também receber a imagem do drone que tem uma camerazinha. Porque deixa eu até mostrar para vocês que isso aqui é bastante interessante. Que existe esse módulozinho aqui de ESP32. Se chama ESP32 Cam. Então tu pode já comprar esse módulozinho que tem as comunicações ali com uma câmera. Fica muito mais fácil para te captar imagens de algum local. Nesse caso aqui, ele inseriu esse módulo no drone dele. Que eu acho que faz muito sentido para a aplicação dele aqui. É onde ele consegue visualizar o que o drone está visualizando com o celular dele. E além de comandar também, como que o drone tem que funcionar. Só tem que tomar cuidado para não tacar o drone na casa do vizinho. Então se tu tem interesse de monitorar algum local, não sabe muito bem como fazer isso. Quer construir um projeto que tu consiga receber imagem de algum local. Tem que dar uma olhadinha nessa tecnologia. Eu acho que fica muito mais fácil. Já tem bastante coisa pronta na internet para te utilizar. Além do módulozinho que já está na mão. Não tem nenhum vídeo aqui para a gente ver o projetinho funcionando. Porque sinceramente, fiquei com bastante dúvida se esse negócio ia voar mesmo ou não. Porque olha o tamanho desse drone. Pelo menos parece que ele é grande. Olha, ele até botou aqui a protoboardzinha com o ESP32 aqui embaixo. E acredito que ele faz a comunicação aqui com o ESPcam. E sucesso! Antes de eu apresentar para vocês os outros projetos incríveis com o ESP32. Eu queria fazer uma pequena pausa para apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje. Que é a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso de acordo com os projetos. Que tu pode fazer aí e pedir para eles produzirem. Eles têm um ótimo custo-benefício. Principalmente quando se trata de protótipo. E a qualidade do produto que eles entregam é muito boa. Inclusive, nesse momento, eu estou projetando um módulo para ser utilizado no meu ESP32. Para a gente poder botar aqui dentro do Hidrabot. Eu quero mostrar para vocês como está ficando esse projeto. Porque está ficando bem bonito mesmo. E eu vou utilizar o serviço da PCBWay para fazer com que esse projeto se torne realidade. Para que eu possa receber as placas aqui em casa. Olha só. Essa daqui é a placa de circuito impresso que eu estou produzindo para o Hidrabot. Deixa eu demonstrar aqui para vocês algumas coisinhas. A gente está ainda fazendo alguns testes de design. Por isso que tem essas linhas brancas aqui. Porque a gente estava fazendo alguns testes ontem à noite. Mas olha só que interessante. Eu estou projetando agora, nesse momento, essa plaquinha. A gente ainda não finalizou 100%. E vocês podem até notar que a minha placa não é verde. A minha placa é roxa. Isso porque a PCBWay possibilita que a gente utilize diferentes acabamentos para fazer a nossa placa. E eu vou selecionar a opção roxa. Porque eu quero muito ter uma placa roxa. Bem diferentona mesmo. Então, eu estou construindo aqui ainda as trilhas entre os componentes eletrônicos. Estou fazendo todo esse projeto de hardware aqui. E quando estiver pronta essa plaquinha, a única coisa que a gente precisa fazer é plugar o nosso SF32 nela aqui. E conectar aqui nas saídas que a gente deixou disponível quais são os elementos que a gente quer trazer no projeto. Quais os componentes eletrônicos que a gente quer trazer de periférico. Como no caso do Hidrabot. A bombinha de aquário. E também os LEDs RGB que a gente vai botar aqui. Fazer a placa de circuito impresso possibilita que a gente elimine todos aqueles problemas de fios, jumpers saindo. E mau contato na protoboard. Que isso dá uma dor de cabeça. Principalmente quando tu quer ter um projeto mais robusto. Quando tu já saiu da parte de prototipação e tu quer deixar o negocinho lá paradinho, funcionando, rodando. E não quer se preocupar se o fio soltou ou se o fio não soltou. Em breve eu vou estar mandando produzir lá na PCBWay. Porque é o meu serviço favorito, né? Vocês já sabem. Eu não tenho nem o que falar. Eu já utilizei o serviço deles com os eletroblocks também. Então eu deixo aqui minha indicação pra vocês. Tô deixando o link da PCBWay aqui nos comentários desse vídeo. Caso tu queira também construir teu projeto de hardware e tirar os seus projetos aí da protoboard, né? E o próximo projeto é do Igor Fonseca. E vocês já sabem, né? Não podia deixar de alguma lista de projetos incríveis que eu apresentasse pra vocês aqui. Não ter algum projeto relacionado a alguma coisa aos pets, né? Então esse daqui, segura, gente. Segura. Senta aí porque isso aqui eu achei genial. É uma caixa de gatos, de areia de gatos IoT. A ideia dessa caixinha de gatos aqui é fazer com que seja possível receber uma notificação no teu celular ou no teu PC, enfim. Tu conseguir ter um controle se o teu gato cagou na caixinha de areia ou não, entendeu? Se tu precisa trocar a caixinha ou não. Pra quem não tem gato, talvez pareça isso uma coisa meio besta. Mas pra quem tem gato sabe como que às vezes a caixinha fica lá fechadinha. E como ela fica fechada e normalmente a gente tenta deixar a caixa o mais fechadinha possível pra ti não sentir os odores no restante da casa. Então, às vezes, quando tu vai perceber ou lembrar que tu tem que trocar a caixinha de areia, o negócio já tá devastado, entendeu? A parada já tá assim de outro mundo. Então, essa daqui é uma forma de notificar os donos de que é necessário trocar a areia da caixinha. Ou pelo menos retirar ali os resíduos que já tem ali, né? As caquinhas do teu gato. Como que isso funciona? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, funciona da seguinte forma. Eles colocaram essas células de peso ao redor de toda a base da caixa. Isso faz com que seja possível tu medir antes quanto de areia que tem na tua caixa, qual que é o peso inicial da tua caixa. E depois, conforme o teu gato for utilizando a caixa de areia, vai ser possível perceber se o peso está diferente. Ou seja, se tem algo a mais ali ou não. Esse projetinho foi feito com o ESP32 e também contém ali todas as vantagens de poder utilizar o microcontrolador que já tem o módulo de Wi-Fi integrado, que é muito fácil tu se conectar com a internet. E o legal é que, gente, a galera aqui muito caprichosa. Fez até um casezinho pra deixar bem bonitinho. Ficou um acessório muito legal ali por fora da caixinha. Eu achei que ficou assim um projeto super completinho. O vídeo aqui mostra todo o desenvolvimento. Eles mesmos projetaram o casezinho, imprimiram a impressora 3D. Vou deixar pra vocês também nos comentários aqui que vale a pena dar uma olhada nesse projeto. Principalmente se tu sofre desse mesmo problema. Eu achei esse projeto sensacional. Ele é muito útil e trouxe uma aplicação assim pro ESP32 que faz muito sentido. Que é tu utilizar ele como forma de monitorar alguma coisa. O último projeto que eu quero apresentar pra vocês também é um projeto relacionado aí à vida pet. Como deixar a vida do seu pet mais interessante com IoT, que foi feito pelo Henrico. Ele modificou um daqueles peixes de espuma. Olha só. Vou pegar aqui o vídeo pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês reconhecem esse peixe aqui. Esse é um peixinho de espuma que tá bem popular na internet. Que tu compra esse peixinho e ele tem um motorzinho no rabo dele. Então quando tu joga pro teu pet brincar, ele já fica se debatendo. Então tem vários vídeos bem fofinhos de gatinhos abraçando esse peixinho na internet, brincando com ele. Ele hackeou o peixe pra fazer com que fosse possível de não só o peixe se mexer de qualquer maneira. Tu ligou, ele começa a se mexer. Mas ele poder controlar pelo celular dele como que o peixe vai se mexer. Então não vai ser uma parada de só jogar pro teu gato brincar lá. Ou só jogar pro teu cachorro ficar brincando lá. E sim tu poder interagir com ele. Interagir quando que o peixe vai se mexer e quando o peixe não vai se mexer. Então deixa eu mostrar pra vocês como que esse peixe funciona. Então olha só. Ele tem um aplicativo no celular. Ele se conectou com o motor que já tá lá dentro do peixe. E clicando no botão, ele diz quando que o peixe se mexe ou não. E a intensidade que ele vai se mexer. Isso é bem legal porque o brinquedo original não permite que tu mexa com esse nível de interação. E pra fazer esse projeto ele utilizou não o ESP32, mas o ESP01. Que ele é menorzinho. E já foi o suficiente ali pra fazer essa alteração que ele queria no peixinho. Aqui a gente tem uma visualização do peixinho aberto. Tem esse casezinho aqui que tu pode abrir e fechar. Acredito que ele já deixou disponível aqui até pra que tu possa carregar o peixinho. Então ele abriu, removeu aqui o motorzinho, né? Toda a parte de circuito. E comunicou a parte de circuito dele pra ser acionada com o ESP dele. Esse é um projeto muito interessante. E traz aquele nível de eu não sabia que existiam pessoas tão geniais assim no mundo. A ponto de hackear o peixe. Então meu povo, esses foram os projetinhos incríveis que eu queria apresentar pra vocês. Feitos com ESP32. Eu espero que eles tenham te ajudado a compreender um pouquinho melhor como que funciona esse microcontrolador. Observando aí os projetos. E também que tu tenha conseguido perceber o quão incrível é fazer essa comunicação Wi-Fi. E construir coisas IoT. Que são projetos que me encantam bastante. Até se tu quiser compartilhar outros projetos comigo. Que tu já fez ou que tu já viu pela internet. Que tu acha que são muito incríveis. Descreve eles aqui nos comentários. Vai ser um prazer ver. Vai ser um prazer conhecer também os projetos que tu tá fazendo. Ou que estão te inspirando. Um beijo a todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.